Os detentos fugiram após cerrarem as grades da cela improvisada e interditada pela justiça por falta de condições de segurança. Dos cinco presos no local, três se evadiram. Dentre eles, Charles Barreto de Souza, o paulista, considerado de alta periculosidade, preso em flagrante após praticar um assalto a um mercantil no bairro Prado. A trava que prende a porta na parede foi cerrada pelos presos. Havia cinco presos na cela, quatro detidos por furto e um por roubo. Desses quatro, três fugiram, dois ficaram, não fugiram porque não quiseram mesmo. A gente já alertou aqui várias vezes também a população, até as autoridades também políticas da região, no sentido de trabalhar para conseguir uma cadeia pública para piripiri. Piripiri pelo poste da cidade não tem mais condições de manter celas que são interditadas pela justiça com presos. O complexo de delegacias de piripiri, onde funciona a sede da Delegacia Regional da Polícia Civil, é uma estrutura nova que foi construída há cerca de dois anos, mas no projeto não foram incluídas as celas para manterem os presos. É nessa estrutura interditada pela justiça onde eles são mantidos provisoriamente e de onde são realizadas fugas constantemente. Bem, dois deles estavam detidos aqui por furto, crime sem violência nem ameaça. Um indivíduo de apelido Pantoja, não é daqui de Piripiri, e um outro de apelido Hilton, que seria de Pedro II. O outro foragido seria um conhecido como Paulista, também de Pedro II, que teria participado do assalto ao Vista Alegre aqui na cidade. Esses três se evadiram na cela, outros dois que ficaram, decidiram não fugir, se encontram que ainda foram recambiados para outra cela. A fuga, segundo os outros detentos que ficaram, teria sido por volta das três horas da manhã.